Eu vou mostrar pra vocês como transformar isso aqui em isso aqui. Isso vai no joinha, né gente? Ó, vocês assistem aí e muita gente assiste e não deixe o seu like. E eu peço por favor que vocês deixem o like de vocês, se vocês puderem, tá? Possivelmente, porque tem gente que assiste e não tem canal e aí não consegue nem comentar, nem compartilhar, nem se inscrever, nem dar like, tá? Então, se você tá assistindo com o seu canal, então não custa nada, é de graça, tá bom? Se inscreve também se você não for inscrito, porque não custa nada, é de graça, você vai se inscrever e você só vai ganhar, tá certo? Gente, pra vocês que adquiriram os meus moldes, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá certo? Se você não sabe, né, vou explicar aqui rapidinho. Eu faço os moldes, eu crio os meus moldes e eu vendo eles por um real cada molde, tá? Tem a opção padrão, esse aqui é o tamanho padrão desse modelo, tá ok? E esse vaso aqui é o médio, esse é o médio, e hoje eu vou fazer ele só que no tamanho maior, tá certo? Vou fazer ele de tamanho grande. Então, quando você imprimir, porque assim, ó, eu envio os moldes por e-mail, tá bom? Você só precisa imprimir, vai no Alahouse, no Agráfica e pede pra imprimir, tá ok? Aí quando você imprimir, eu vou dar essa dica aqui, ó, vocês colocam numa pasta dessa, tá bom? Os moldes de vocês, como tá aqui, ó, os meus moldes, tá vendo? Eu coloco eles assim, porque fica protegido, né? E aí quando eu vou usar, eu só pego, eu pego um papel piso e decalco, porque eu não quero cortar isso. Mas enfim, você pode pegar o seu e cortar, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o molde, né? Como é que sai o molde. Esse daqui que a gente vai fazer hoje. Eu tô com ele aqui, ó. É esse aqui. Vou tirar aqui rapidinho. E ele vem assim, tá gente, ó? Com a foto, com a quantidade de moldes que você vai precisar fazer, cortar. Nesse aqui tem sete lados, tá falando sete lados. Só que o vaso tem seis lados, tá bom? Só que é porque assim, quando eu passo ele com a massa corrida, eu passo sete, porque eu encaixo um em cima do outro. Tá certo? Que é uma técnica que eu faço pra poder fechar o vaso facilmente. E aí eu fiz o quê? Eu passei ele aqui pro papel piso, né? Como eu falei, que eu não quis cortar. Eu deixei ele assim, ó. E aí eu peguei ele e botei o papel piso e cortei outro. Tá aqui, ó. Tá vendo? E aí esse aqui eu passei pra caixa de leite. Tá ok? Você vai pegar o seu molde, esse que você vai imprimir, né? Você vai cortar assim, tá bom? E aí é muito fácil. Essa parte todo mundo já conhece, né? Você vai cortar a caixa de leite aqui. E aí você corta ela nessa partezinha aqui que tem a unhazinha aqui, ó. A parte que tá colada, né? Da caixa, você corta bem certinho, bem rente. Rente quer dizer pertinho da linha mesmo. Pra ficar bem retinho. Porque a gente faz o vaso e se não tiver bem retinho vai ficar torto. E aí depois você corta aqui, você vai pegar o molde, vai colocar aqui em cima. Você pode pegar uma fita crepe, tá? Colar assim pra poder ter um apoio, né? Pra não escorregar, sai do lugar. Você vai pegar... Vai desenhar aqui. E vai cortar, certo? E aí quando você cortar, vai tá, né? Tudo assim, ó. Tá vendo? Corta aí, ó. Seis. Ou seja, seis caixas de leite. Seis caixas de leite dessa aqui. Vou botar a mão assim. Porque vai que o YouTube diz que meu vídeo tem direitos autorais que ele não pode mostrar a marca, né? É melhor que o treino. Então, você vai pegar seis caixas de leite. E nessas seis, se você fizer direitinho, você pegar os dois moldes, tá? Assim, ó, gente, ó. Você desenha um molde. Você usa isso aqui, desenha um. Depois com esses daqui, você faz os outros. Porque você não vai fazer tudo com esse daqui. Fica muito difícil, né? É meio complicado desenhar. Então, eu faço aqui, eu desenho um, corto, e aí eu desenho os outros. Porque é mais durinho, então é melhor pra gente tá desenhando, certo? Então, aqui, se vocês repararem, ó. Quando vocês for colocar o molde, dá pra fazer os dois. Os dois moldes. Tá vendo? Então, eu uso seis caixas, tá bom? Seis caixas pra fazer essas partes. Mas, vai precisar de outra caixa pra fazer a boca e o fundo do vaso. Tá ok? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o processo, né? Como é que a gente vai fazer esse vaso. Presta atenção. Não vai ficar reclamando aí, ah, que tá demorando, que não sei o quê. Usa o Wi-Fi. Se você não usar o Wi-Fi, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui. Eu vou tentar editar e cortar e fazer um minozinho, tá? Mas, é importante um vídeo bem explicado, ok? É importante que vocês prestem bastante atenção. Geralmente, a gente faz o vaso, a gente pega um molde e cola no outro, né? Assim. E depois monta. Aqui não, aqui é diferente. Aqui vocês vão montar essa parte, depois vai montar essa, tá bom? Como é que a gente vai montar essa aqui? Olha, essa aqui, isso aqui é o fundo, tá vendo? Isso aqui é o pé do vaso. Essa parte aqui é do pescoço, né? E aqui é a boca. Você vai pegar aqui a fita e você vai começar a colar de baixo pra cima, certo? Você vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. E aí, você vai, ó, passar a fita daqui do pé. Pra cá. Por quê? Porque aqui não pode ficar torto de jeito nenhum. O pé não pode ficar torto. Essa parte aqui não tem problema. Mas, o pé é muito importante que ele não fique torto, tá ok? Então, vamos pro processo. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pedacinho, porque a maioria das pessoas já sabe, né? Como montar. Mas, é importante que eu faça essa parte aqui, pra pessoas que talvez não conheçam. Outra coisa que eu nunca vou esquecer de falar. Usem fita crepe dessa aqui ou da mais grossa. E nunca, jamais, never use aquela fina. Porque é uma dor de cabeça. Aquela fina é muito ruim. Ela fica, não cola direito, tá bom? E aí, pra você não ter dor de cabeça, você vai comprar aquela fininha, porque é mais barata. E acabar, né? Perdendo dinheiro, porque não vai prestar. Então, compra essa aqui mais carinha. Mas, que vai valer muito a pena. Então, gente. Vamos começar aqui. Como eu sempre falo pra vocês, né? Deixe uma quantidade, assim, de fita já cortadinha. Porque isso aqui ajuda bastante, né? É mais prático do que ficar cortando na hora que tá montando. Então, vocês vão pegar dois, né? Dois moldes. Unir ele. De preferência, parte prata pra dentro, tá? Mas, se for assim, também não tem problema, não. Tá bom? Porque vai ser de gesso. E a gente vai tirar isso aqui depois, né? Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar, juntar e começar a colar. Ajeita aqui o fundo, ó. Bota, ó. Um do lado do outro. Ver se tá certinho aqui. E aí, é só ir colando as fitas. Eu começo por aqui. Por essa parte. Já garanti que ela não fique errada, né? E aí, eu venho colando. Só que, assim, como a gente vai fazer esse vaso de gesso, você tem que colar uma fita, sempre botar um pouquinho em cima da outra, ó. Deixar assim. Colar uma em cima da outra. E colar bem coladinho, tá? E as fitas tem que ser mais fininhas, certo? E não é picotando. Esse aqui você tem que ir colando fita por fita mesmo, tá? Ó, aqui. Tá vendo? Bem certinho. Aqui, você vai pegar uma fita e vai colar, ó. Ajeita aqui dentro. Porque quando a gente cola aqui, aqui dentro, às vezes tá, tá vendo? Assim. Aí, você vai fazer isso, ó. E aí, bota uma fita aqui dentro também, tá? Ó. Vai colando e botando a fita dentro. E aí, cola toda aqui. Aqui, você bota assim. Tá vendo? E aqui, pra reforçar, gente, nessa partezinha, eu boto mais uma fitazinha assim, ó. Entendeu? Pra não vazar o gesso na hora que a gente despejar o gesso dentro. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Agora, aqui também, coloca, ó. Nessa parte de cá também, tá? Pega uma fita aqui, ó. E coloca aqui dentro também, tá? Pra ele não abrir. Pra ficar bem reforçado. Ó. Aí, pega aqui e dá uma dobradinha, ó. Aqui, né? Aqui, assim, ó. Vocês dá uma dobradinha. Se quiser, pode dobrar antes de colocar também, tá? Ó. Faz isso aqui, ó. Uma amassadinha assim. Usem caixas de preferência que estejam em boas condições, tá? Caixa, assim, que não esteja muito amassada, tá bom? Pra o vaso ficar assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá amassado aqui. E aí, vai ficar essas marquinhas no gesso, certo? Então, quanto menos amassada tiver, melhor. Tá ok? E aqui, é só colocar aqui de novo, ó. Tá vendo? Você já botou duas. Agora, vai na terceira. Tá vendo? Você, como eu falei, se quiser dobrar antes, melhor. Tá? Você dobra aqui, ó. Melhor ainda. E aqui, junta. Bota a pontinha certinho. E passa a pita aqui. No meio aqui. Que você já garante, né? Que vai ficar certinho. Bem, depois que vocês tiverem colado. Todas as partes, né? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Que essa parte aqui é um pouquinho complicada, tá bom? Essa parte eu não mostrei como é que faz. Porque ela é fácil. Sabe? Essa aqui não é muito difícil, não. Agora, essa daqui. Ela é um pouquinho complicada. De fechar, certo? Então, vou mostrar pra vocês. Uma forma, assim. Prática, né? Uma forma mais fácil de vocês estar fechando. Se vocês for tentar fechar aqui, passar a pita aqui, vai ficar muito difícil, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso, ó. Bota um por cima do outro aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aí, vocês vão pegar, e juntar aqui. Faz assim. E cola aqui, ó. Tá vendo? Esse tá por cima desse, né? Aí, bota bem juntinho aqui. E aí, vocês pegam a fita. Aí, vocês fazem isso aqui, ó. Janta aqui. E passa a fita aqui. E vai passando. E vai passando. E aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar. E aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar. E aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar. E aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar. E aí, vocês vão pegar, e aí, vocês vão pegar. de um lado amassado para dentro, bota assim e olha se não está torto o pé aqui, viu? Aí se estiver torto você faz o que? Se aqui estiver torto você vai dar uma amassadinha para o lado todo e vai ajeitando, mas aqui está ok. E aqui a gente vai fazer o pé, fechar aqui, tá? Você vai pegar uma caixa e bota aqui o vaso em cima e vai riscar com caneta, tá certo? Risca direitinho para ficar certinho. Dá uma amassadinha assim para ele não ficar tortinho, né? Mas se não ficar assim, fica retinho. Eu coloco aqui. Eu coloco aqui. Então, depois que você fizer o fundo, você vai fazer também uma boca, tá? Você pode pegar aqui uma fita e desenhar um círculo, tá bom? Assim. E, acredito que, deixa eu ver, acho que esse tamanho tá bom. Mas eu vou cortar, fiz o círculo aqui, mas não vou cortar em cima do risco, não, tá? Porque pode ser que fique muito pequeno. Então, é melhor deixar sempre uma só. Assim, ó. Aí, você vai vir aqui, ó, você também vai fazer um círculo no meio, tá? Faz um círculo e um círculo no meio do círculo. Tenta fazer bem no meio, o mais certinho que você conseguir, tá? Aí, aqui, a gente corta também. Que aqui é pra gente despejar o giz por aqui, tá ok? E agora, bota aqui, no meio certinho. E a gente vai aparando aqui, ó. Um pouquinho, ó. Um pouquinho, um pouquinho, viu? Pra não... Pra não ficar... Errado, né? Cortando um pouquinho. E aí, a gente vai, ó, passar por aqui. Aí, aqui, você vai cortando o outro lado também. E aí, ó, o outro lado também. Aqui, gente, essa parte aqui, olha. Vocês vão reparar que aqui é mais largo e aqui é mais estreito, né? Essa parte mais estreita é a parte de baixo. É a parte que vocês vão encaixar aqui, ó. Tá vendo? E essa aqui é a parte da boca, a parte de cima. Então, gente, vamos começar aqui a fazer o vaso, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de água, né? Uma coisa assim, pra mexer o gesso. Pode ser um garfo, se vocês não tiverem. Esse aqui eu fiz, tá vendo? Pegando colherzinha, velho. E botei uns arame aqui, ó. Isso aqui ajuda na hora de mexer o gesso, tá? Alguma coisinha. Assim, a colher é muito ruim, é bom ligar, pô. Então, uma coisinha assim. Uma caneca, né, dessa aqui, ó. Tá vendo? Desse tamanho aqui, mais ou menos. Tá? Já tá com a água aqui dentro. Uma vasilha pra fazer a mistura. E o gesso comum. Tá ok? Não é gesso lento, nem é gesso rápido. É o gesso comum. Tá ok? Primeiro, vocês vão pegar a água. Vão jogar a água aqui na vasilha. Tá vendo? E aí, aos poucos, vocês vão colocando o gesso dentro. Tá? Assim, ó. Tá jogando o gesso aqui dentro. De pouquinho. Até o gesso ficar na altura da água. E o gesso já tá chegando na altura. Já não tem mais pocinha de água. O gesso já tá todo aqui. Agora que o gesso tá aqui, né, nessa altura, a gente pega aqui, ó. E mexe, certo? Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha rápida mesmo, tá? Porque quando a gente mexe, ele começa a endurecer. Então, a gente não pode demorar muito. Aí, agora, a gente vai despejar aqui dentro. Despeja aqui dentro. É bom ter uma vasilha de água pra você já ir lavando, tá? E agora, você vai, ó, botar a vasilha aqui, porque caso derrame, né, vai espalhando disso. Quando vocês perceberem que ele já tá engrossando, vocês podem colocar assim, tá vendo? Vocês podem colocar ele assim, dentro de uma vasilha assim. E deixar ele endurecer aqui, tá certo? Aí, então, né, depois de alguns minutos, vocês tocam aqui no vaso e vocês vão perceber que ele já tá esquentando. Aí, vocês tocam aqui, né, nesse gesso que sai um pouquinho, sabe? Que fica aqui. Ou, então, toca lá dentro, ó, e você sente que ele não tá mais soltando. Então, você sente que ele já tá duro, já endureceu, certo? E agora, vocês vão fazer tudo de novo, né? Mais um andemão. Eu botei a câmera assim, pra vocês poderem ver aqui, ó, melhor a vasilha, tá? E aí, vocês vão botar mais um copo de água. Toquei. Mais um copo de água. Aí, vocês pegam aqui e despejam. É bom fazer de pouquinho, viu, gente? Por isso que eu faço de pouquinho. Porque, senão, o vaso fica muito pesado e pode quebrar, tá? Vocês não aguentem segurar, ó. Tá vendo? E a gente vai despejando aqui, ó, o gesso. E essa aqui é a medida. Tá vendo, gente? Aí, ó, o gesso já chegou todo aqui, ó, já cobriu a água, ó. Tá no mesmo nível que a água. E agora, a gente pega aqui o mexedor e aí a gente mexe, ó. E agora, a gente despeja aqui. Só que agora não segura aqui, não, viu, gente? Agora, vocês não seguram aqui. Segura só aqui mesmo, ó. E vai movimentando com delicadeza, certo? Com muita delicadeza mesmo, como se fosse um vidro bem fino. Porque ele tá fino, né? A segunda demão, o gesso endurece mais rápido, tá? Por quê? Porque tá quente por dentro. Agora, que já espalhei bastante lá esse gesso, eu vou deixar ele assim, assentado. Certo? Pra fortalecer mais o pé dele. Pronto. Agora, já pode deixar ele assim, ó. Não tem problema. Tá ok? E agora, a gente vai esperar endurecer de novo. Bem, eu fiz quatro demãos, tá? Passei aqui quatro demãos. E agora, que já endureceu, a gente vai abrir o vaso. Como é que você vai abrir? Com muito cuidado. Você vai escolher um lado que dê pra ver as fitas melhor, tá? Você vai tirar, ó. Com muito cuidado mesmo, certo? Pra você poder reaproveitar essa forma aqui, tá? Vamos tirar aqui, ó. Esse é o que vocês guardam pra usar de novo, tá? E assim que ficou, olha. Agora, a gente vai precisar, o quê? De um cano, tá? Não precisa ser um cano desse tamanho aqui, tá? Pode ser menor, assim. Por exemplo, que eu só tinha esse, tá? Pra não conseguir encontrar o menor. E aqui, vocês podem ver que o buraquinho não vai caber esse cano, né? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar um pouco o excesso de gesso aqui da boca. Pra poder esse cano entrar aqui, certo? Com cuidado, tá, gente? Faz devagarzinho. Pra vocês não acabar quebrando o vaso, que ele ainda tá meio mole. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui agora. Pronto. Ele já entrou aqui. Aí agora a gente vai botar a boca aqui, ó. Agora, ele ficou um pouco muito aberto aqui, ó. Tem umas brechinhas. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês o que vai fazer. Não pode ficar brechinha, não, gente. Viu? Como aqui ficou maior, e tem uns buraquinhos que não pode ficar, senão o gesso vai vazar lá dentro, eu vou pegar uma vasilha, vou colocar um pouquinho de gesso nessa vasilha, e vou colocar um pouquinho de água. Vou fazer uma massinha de gesso grossa. Fazer uma massa bem grossa mesmo. Com pouquinha, pouca água. Vou fazer aqui uma massinha. Uma massa que dá pra eu pegar assim, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar essa massinha aqui. Agora a gente vai colocar aqui. A gente vai fazer uma massinha de gesso grossa. Tá bom, não achou? Fazer uma massinha de gesso bem forte. Observa se a boca não tá torta, tá bom? E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai passando aqui, ó. Gesso aqui. Agora a gente espera endurecer. Agora que já endureceu esse gesso aqui que a gente colocou, a gente vai usar meio copo de água, tá? E vamos despejar o gesso aqui dentro. Daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês. E a gente vai despejando aqui de pouquinho. Devagar, gente. Devagarzinho mesmo. Pelas bordas aqui, ó. Colocar mais meio copo de água. Um, igual, o ticinhozinho mesmo. E aí, olha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a boca com a colher, para a boca ficar com uma espessura boa, como aqui eu estou percebendo que está muito fina, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma massinha de gesso e vou colocar aqui, vou pegar mais um pouquinho de gesso e vou engrossar a boca. Vou pegar essa massinha de gesso aqui e vou engrossar aqui essa boca. Vocês só podem passar o gesso nessa hora, tá? Depois não pode não porque senão racha o vaso, ele trinca. Só pode passar gesso enquanto ele ainda tá úmido, enquanto ele ainda tá quentinho, tá no processo de endurecimento. Depois que ele terminou o processo de endurecimento, vocês não podem fazer esse botar gesso, porque uma vez eu fui botar gesso num vaso meu, que já tinha esfriado, ele ficou quente, endureceu e depois ficou frio de novo. E aí eu fui passar gesso e aí trincou. E eu não sabia, né, porque que tinha trincado. Aí o rapaz disse que quando a gente for passar gesso num vaso, no vaso de gesso, botar gesso, tem que molhar a peça. Agora, gente, antes que endureça tudo aqui de vez, uma parte, né, uma das partes mais tensas, que é tirar o cano. Pode criar a faca assim, ó, tá? Um pouquinho. Porque essa parte aqui é muito, muito tensa. Porque o cano fica preso no gesso. Então você não pode esperar endurecer demais. Sempre aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Saiu. Ainda bem. Pronto. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na boca, né. Já endureceu, mas dá pra você tirar aqui com a faca ainda, ó. Assim. Só não tira demais, né, pra não ficar muito fina. Agora eu vou tirar essa parte aqui, né. Devagar a gente vai tirando esse gesso aqui, ó. Cuidado pra vocês não se cortar, tá, gente, papai. Tô. Ó. Aqui a gente também faz assim, ó Então, terminado o processo, né, do vaso A gente tirou aqui, tudo isso aqui E eu dei uma lixadinha aqui, ó Lixadinha com a faca, sabe? Porque eu ainda vou passar a massa corrida aqui, né? Vocês vão fazer isso Tá vendo essa parte aqui? Ela tá mais lisa E aqui ainda tem essas pontinhas, né? Então, com uma faca, ó Vocês vão passando assim, ó E vão tirando Essas Partes mais Altinhas, sabe? Aí, ó Dando um acabamento Aqui, ó Aqui também, ó A gente vai tirar Eu deixo aqui Aqui também, ó Fazendo assim E depois aqui também Assim Aí aqui Tinha uma bolha, sabe? E o gesso não Preencheu essa parte aqui Aí eu vou botar o que? Massa corrida aqui dentro, ó Eu abri bem Pra ver, né? Pera o tamanho dessa bolha E aí eu vou passar a massa corrida aqui Nesse buraco, tá? Depois dessa parte aqui Que vocês fizerem isso Vocês vão colocar lá no sol, tá? Durante uns três dias Tá bom? Antes de passar a massa Pra que ele dê uma secadinha Porque Como ele ainda tem água aqui Nesse gesso Ainda tem água Então Se você passar a massa corrida Vai demorar mais pra secar, tá? Porque tá Comendo o vaso Então É bom passar a massa corrida Quando o vaso estiver seco, tá? Se você colocar ele em uns três dias O quatro Ele já tá bem sequinho E aí você já pode Passar a massa corrida nele Depois, né? Que você tiver É Indireitado o vaso todo, né? Tirado As rebarbas É Dado esse acabamento aqui Com a faca Tá? O que você vai fazer? Você vai passar Esse lado aqui da serra Assim E fazer umas marquinhas No vaso Tá, gente? Que é pra fixar A massa corrida melhor Sabe? Porque eu não sei Tá? Eu tô fazendo isso aqui Por precaução, tá? Mas Eu não sei Se a massa corrida Pega no gesso liso, né? E se ele estiver todo lisinho Então Eu tô fazendo Essas Marcas aqui, ó Tá vendo? Que ele tá todo Lestradinho Todo Cheio de Né? De marquinha da faca Que eu fiz Que é pra A massa corrida Pegar bem Tá? E aí A massa corrida Que vocês vão usar É a mesma Que eu sempre uso A massa corrida interna PVA Tá bom? Não é aquela massa corrida É... Acrínica Né? Tem uma massa acrínica Não é aquela não Essa daqui Porque essa aqui Dá pra lixar A outra Não dá não Fica muito duro Certo? Então Essa parte aqui Vocês podem passar Com a mão Tá? Mas se vocês Não quiser passar com a mão Pode usar uma régua Pra passar Uma espátulazinha Acho que até com a faca aqui, ó Dá pra ir passando Mas é muito pouco mesmo, gente É só pra dar o acabamento Só pro vaso poder ficar Bem liso Eu vou usar a mão Tá certo? Mas vocês podem usar Uma espátula Se vocês quiserem Aí vocês vão pegar, ó E passar assim, ó Aqui nessas partezinhas aqui, ó Você pressiona bem o dedo assim, ó Pra amacentar Dentro desses buracos Certo? Dentro desses buracos Dentro desses buracos